Então, câncer renal é um tipo de tumor que nasce ou se origina nas células do rim. Tem dois grandes tipos de tumores no rim. Os que nascem nas células do rim, que são responsáveis por filtrar o sangue, e os que nascem no trajeto que vai do rim até a bexiga, que são os tipos de câncer urotelial, que se comportam na realidade como câncer de bexiga, na realidade, que são tratados como câncer de bexiga, mas, ocasionalmente, eles se originam no rim, nesse epitélio que reveste o rim. Mas a gente vai falar hoje exclusivamente sobre o tipo de câncer de rim, que é o carcinoma renal, que nasce nessas células do rim, propriamente dito.